Vava naquela, desatouro Olhando a lua, lua-sol Grota de chuva, fantadom Tentos de convite ao redor Tomo furo, afeto, nessa horta Na ver naquela, desatouro Olhando a lua, lua-sol Grota de chuva, fantadom Tentos de convite ao redor Tomo furo, afeto, nessa horta Com medo de tudo pintar por aí Em nós, o sol vale sempre desistir Com medo de tudo pintar por aí Em nós, o sol vale sempre desistir Vava naquela, desatouro Olhando a lua, lua-sol Grota de chuva, fantadom Tentos de convite ao redor Com medo de tudo pintar por aí Com medo de tudo pintar por aí Com medo de tudo pintar por aí Espera também Com medo de tudo pintar por aí Com medo de tudo pintar por aí Com medo de tudo pintar por aí Obrigado.